Oi, gente! Bem-vindos ao meu canal. Finalmente entrei pro YouTube. Aqui eu vou dar mais dicas de moda, beleza, vai ter muito lifestyle, vlogs das minhas viagens que vocês sempre pedem. Nesse primeiro vídeo selecionamos aquelas perguntinhas que vocês sempre quiseram saber. E por último eu contei uma curiosidade sobre mim que eu nunca falei nas redes sociais, então assiste até o final. Meu nome é Júlia da Cruz Bastos. Gente, apesar de vocês acharem que eu sou super alta, vocês sempre acham que eu sou, mandando no Instagram e tal, eu tenho 1,64, então não sou tão alta. Isso é um pouco engraçado. Eu não como peixe quando ele tá tipo quente, assim, sabe? Eu como sushi, mas peixe quando tipo salmão quente ou peixe tipo cozido, assim, essas coisas eu não como. Recentemente eu fiz uma viagem pra Itália, fui pra Porto Fino e eu fiquei super encantada com Porto Fino, eu amei. Com a minha família eu demonstro mais as minhas atitudes, assim, só que com o Pedro eu falo eu te amo pra ele toda hora. Então, acho que com o Pedro esse é o meu jeito de dizer não certo. Eu não sou filha única, eu tenho um irmão mais velho de 27 anos, eu acho. É, 27. Gente, essa é a pergunta de bilhões, né, que todo mundo me faz. O Francisco, né, que é o meu melhor amigo, virou e falou um dia quis apresentar, gente. Na verdade ele não quis apresentar. Eu vi o Pedro um dia, que ele tava, eu lembro que ele tava com o Ruri branco, assim. Quando ele entrou, eu falei, gente, ele, e eu já tinha visto ele outras vezes, mas assim que ele entrou com aquele Ruri branco, aquele casaco branco, não sei, destacou nele, assim. Aí eu virei pro Francisco e falei, Francisco, eu quero ficar com ele e tal. Aí o Francisco foi lá, bem quinta série, pra lá que eu queria ficar com ele. Aí ele pegou, chegou em mim, sei o que, aí a gente ficou pela primeira vez. Aí eu fico brincando que é o Ruri da Conquista, mas ele perdeu esse Ruri, eu fiquei bem chateada. Mas enfim, essa é a história. Olha, pera que eu vou pegar. Amor e um ursinho, bem fofo. O primeiro comentário negativo que eu recebi, e foi o mais pesado, foi o primeiro, foi um textão, assim. Me mandaram de um fake, e era um fake que seguia toda a minha família, seguia a minha prima, e pessoas que, tipo, não são da internet, né? Então assim que eu li, eu, tipo assim, caí no choro, e saí mandando frit pra todo mundo, morrendo de chorar, super insegura, e dei uma pausa de sair postando. Mas aí, quando eu dei essa pausa, as pessoas começaram a falar, Júlia, volta, eu tô com saudade de você, posta, não sei o que, nananã. Então isso foi mais forte, sabe? E eu tive muito apoio também da minha família, dos meus amigos, porque realmente é muito difícil você ficar lendo coisas que não são verdade sobre você, sabe? Então hoje em dia o que eu faço é, eu simplesmente tento não ler, e quando eu leio, eu sempre bloqueio a pessoa, porque eu não quero pessoas, tipo, desejando, colocando energias negativas em cima do meu trabalho, sabe? Eu, primeiro, eu comecei fazendo direito, porque eu não tinha noção do que eu queria fazer na faculdade, e eu confesso que eu era uma pessoa que eu não era muito estudiosa na escola, assim. E eu era meio insegura pelo fato de eu ser apaixonada por moda, e todos os meus amigos, ah, eu vou fazer medicina, eu vou fazer engenharia, eu vou fazer direito e tal, não. Então eu meio que me coloquei pra fazer o direito junto. Eu ia quase chorando pras aulas, odiava, odiava, odiava. Peguei e falei, tá, vou pra publicidade. Cheguei em publicidade também, gostei, mas ainda não tinha me encontrado. Aí eu fui pra Londres e fiz um curso de um mês no Instituto Marangoni, que foi mais um curso de stylist, assim. E eu me destaquei muito no curso, tanto que a professora, ela, tipo, eu fiquei em primeiro lugar nos projetos lá, a professora virou e falou assim, cara, você tem que fazer isso pra sua vida, você entende muito, você sabe muito bem de combinações e tal. Então assim que eu voltei, minha mãe sempre foi super aberta comigo, ela sempre aceitou tudo e sempre me apoiou muito, graças a Deus. Aí eu virei pra ela e falei, mãe, eu quero fazer moda. E ela foi a primeira pessoa a me apoiar nisso. E aí foi assim que eu comecei a fazer moda e eu me formo esse ano já. Eu já falei aqui do Francisco, né, que ele é meu melhor amigo, e ele sempre me postava muito, assim, no Instagram, mas eu também sempre fui aquela amiga que as meninas mandavam foto pra mim. Então eu acho que eu sempre tive um pezinho um pouco nisso, uma calça jeans. Porque eu uso calça jeans todos os dias, praticamente. Então eu não me vejo sem uma calça jeans, assim, boa, sabe? Uma mais larga, assim, com uma lavagem mais vintage. Eu amo. Atualmente é o que eu mais uso, é calça jeans e regatinha branca. Regatinha branca também, não pode faltar. Foram duas, então... Deixa eu pensar. Eu acho que uma Chanel que eu tenho, que é clássica, que ela é branca, que eu acho ela linda, eu amo a cor dela, acho que combina com tudo. Então, agora quando eu terminar a faculdade, eu vou continuar no Instagram e vou dedicar 100% do meu tempo. Minha prioridade agora é essa. Mas no futuro eu pretendo ter minha marca e eu tenho muitas ideias. Eu já amando fazer muitas roupas que eu desenho e eu vejo que faz muito sucesso nas minhas redes sociais. Então eu acredito muito nesse meu projeto. Eu acho que eu faria design de interiores, porque eu gosto desse... Eu adoro combinação, né? Então, eu tinha um grande plano de morar em Nova York depois que eu terminasse minha faculdade pra fazer uma pós em moda mesmo. Mas eu não sei agora. Vai depender muito do meu trabalho. Se me demandar muito, eu vou sempre dar prioridade a ele. Na verdade, eu passo quase 100% do meu tempo. Ou eu estou trabalhando, ou eu estou pensando e buscando referências. Então, eu sou uma pessoa que ama pesquisar referências de tudo. Eu adoro pesquisar em vários lugares diferentes. Eu pego antigas revistas que a minha avó tem guardado e eu começo a folhear junto com ela. A minha avó, ela era costureira. Ela fazia vestido de noiva e ela sabe super pintar também. Então, eu acredito que muitos dos meus hobbies eu peguei muito dela, sabe? Essa parte de arte, essa parte de moda. Então, eu acho que é por aí, assim. Então, a gente tinha muitos amigos em comum, eu e o Francisco. Só que foi uma coisa, assim, que a gente se encontrou, sabe? Ele era muito amigo de amigas minhas. E a gente começou a ficar muito juntos, conversar. Eu sempre tive afinidade por ele. Ele sempre teve afinidade por mim. Toda vez que eu estou passando por alguma coisa, eu ligo pra ele. E ao contrário também. E a gente se escuta muito, sabe? Tudo que ele fala pra mim, eu levo como verdade. E tudo que eu falo pra ele, ele leva como verdade também. E eu tenho uma prova disso. Porque hoje eu estava, antes de vir pra cá, eu estava no FaceTime com ele. E aí eu estava falando como eu estava amando fazer rotina de skincare e tal. Que estava mudando a minha vida. Aí ele me mostrou que ele estava precisando fazer. Que ele estava com a pele dele, não estava muito boa. Aí eu virei pra ele e falei, não, você tem que fazer. Você não tem rotina de skincare. Vai comprar, compra isso, compra aquilo. E eu acabei de abrir os stories dele. E ele postou, tipo, todos os produtos de skincare. Hoje, assim. Ou seja, ele foi lá e comprou, sabe? Então, é muito isso, assim. Acho que a gente é irmãos. Não, eu não consigo me ver participando de um reality show. Porque eu sou muito tímida. Sei lá, eu ia ficar um pouco excluída, talvez. E também, se eu saísse de lá e eu visse alguém falando de mim e tal. Eu ia ficar meio noiada, eu acho. Não sei. Eu não gosto muito disso. Mas eu assisto. Eu adoro assistir. Mas participar, eu acho que eu não assisti. Não participaria. Rosa. Um lugar chamado Notting Hill. Hambúrguer, Paris. Quando eu era pequena. Com três anos, mais ou menos. Eu comecei a entortar meu olho. E a minha mãe começou a brigar comigo. Falando. Julia, para de entortar o olho. Para de entortar o olho. Achando que eu estava brincando. Só que, na verdade, eu tinha caso de estrabismo. Então, eu tive que usar tampão no olho. Durante dez anos da minha vida. Então, eu usei até os treze anos. E foi uma insegurança muito grande. Porque eu fui muito zoada na escola. Porque eu chegava e tinha que usar o tampão o tempo inteiro e tal. Mas a minha mãe, tipo, soube lidar muito bem com isso. E minha família toda. Tanto que eu lembro até hoje que a minha mãe, um dia a gente ia sair. E aí, toda vez que a roupa era amarela, o tampão era amarelo. A roupa era rosa, o tampão era rosa. Sempre combinava. Aí, teve um dia que eu estava chorando muito e tal. Eu não estava querendo usar o tampão. Porque tinham tirado sarro sobre isso. Aí, todas as minhas primas foram lá para casa. E todas estavam com o tampão também. Aí, eu fiquei super feliz, assim. E foi uma grande insegurança da minha vida. Mas, hoje em dia, eu dou graças a Deus. Porque consertou 100% a minha visão. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. E posso pedir para eles se inscreverem? Não. Mas, ok.